Olá, o vídeo de hoje será sobre transporte de pacientes intra-hospitalar. Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas. O que é transporte de paciente intra-hospitalar? É a transferência do paciente de um local ao outro dentro das dependências de um hospital, usando maca ou cadeira de rodas. Cuidados gerais. O transporte deve ser realizado com muito cuidado. A movimentação mal feita pode provocar lesões. Deve-se agir com rapidez e segurança. Observar constantemente o estado geral do paciente. Movimentos suaves diminui vibrações, dor e desconforto. E não mova local fraturado ou com suspeita de fratura. Transporte com maca. Conduzir a maca pelo corredor com o paciente olhando para a frente. Ao entrar no elevador, nivelar o mesmo e travar a porta. Entrar primeiro com a cabeceira da cama. Transportar a maca com grades elevadas. Transportar o paciente sempre com lençol ou cobertor. Transporte com cadeira de rodas. Descer rampas com a cadeira de ré. Subir rampas com o paciente olhando para a frente. Entrar no elevador com a cadeira de ré. Pois ao sair já estará na posição correta. Cuidados específicos. Paciente com soro. Cuidado para não obstruir o catéter. Manter o soro na altura adequada para manter o gotejo. Não tracionar equipo. Se houver formação de soroma, infiltração de soro no tecido subcutâneo e interromper o gotejamento. Caso haja desconexão do catéter, procurar posto de enfermagem mais próximo. Paciente com sonda vesical de demora. Verificar se a sonda está corretamente fixada. Manter a bolsa coletora sempre em nível abaixo do paciente para evitar retorno de urina à bexiga. Paciente com dreno de tórax. Pinsar o dreno e o prolongamento com pinças próprias. O frasco só poderá ser elevado acima do nível do tórax do paciente quando o dreno e sua extensão estiverem pinçadas. Cuidado para não tracionar o dreno. Coloque o frasco entre os pés em transporte de cadeira. Em caso de maca, colocar entre os membros inferiores. Retirar as pinças imediatamente após a chegada do paciente ao destino. Observando que o frasco esteja em nível mais baixo que o tórax do paciente. Paciente com tubo endotraqueal. Transportar sempre com cilindro de oxigênio e ambu. O enfermeiro deve acompanhar o transporte. Cuidado para não tracionar o tubo. Pacientes agitados e confusos. Transportar sempre em maca com grades elevadas. Utilizar contenção mecânica se necessário. Pacientes anestesiados. Transportar sempre em maca com grades elevadas. Não movimentar muito o paciente. Isso provoca vômitos. Nesses casos, lateralizar a cabeça do paciente para evitar aspiração. Se o paciente estiver com sonda nasogástrica, deverá ser mantida aberta. Espero que este vídeo auxilie nos seus estudos. Me conta o que você achou deste conteúdo. E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus